Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Surveira CX. Galera, e hoje vou compartilhar com vocês um e-mail com a pesquisa do Banco Neon que está sendo enviado para vários clientes a respeito da satisfação com o serviço. Logo após o Banco Neon ter liberado a função Vira Crédito para vários clientes e na verdade ainda continua liberando, até mesmo para quem está negativado, ele decidiu saber se o cliente está gostando dos produtos. E para isso, alguns clientes estão recebendo um e-mail de pesquisa do Neon. Então se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todas as informações a respeito desse e-mail do Banco Neon. Mas antes, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, já deixa que abaixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades. E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões, contas e muito mais. E agora sem enrolação, está aí na tela para você o e-mail do Banco Neon. Neon, a gente sabe o que dá para fazer melhor. Ajude a Neon respondendo algumas perguntas. Responde a nossa pergunta. Olá, tudo bem? A Neon está sempre pensando no que é melhor para você. Por isso, temos tantos serviços sem custos, mas você sabe que sempre dá para melhorar, né? E para ser melhor, a Neon quer saber de você o que podemos fazer. Que tal ajudar respondendo a nossa pesquisa? Aí aqui abaixo tem o seguinte. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o app da Neon para um amigo ou familiar? E aqui vocês podem ver, galera, tem uma escala realmente de 0 a 10, tá? E vou confessar para vocês que se fosse anteriormente, há uns 8, 10 meses atrás, eu recomendaria aqui a conta Neon, a nota 5, né galera? Porque, apesar de ser uma conta que não liberava o cartão de crédito para ninguém, né? Não tinha nenhum benefício, mas era uma conta super segura, tá? E estava aí com o CDB bem interessante. Então, se você investisse no Neon, você basicamente não teria risco de estar perdendo o seu dinheiro por motivo de sua conta ser invadida, ok? A Neon é muito segura. Porém, agora ela melhorando aí, né? Sua qualidade de serviço, né? Sua atendimento, mudou muito, tá galera? Quem conhece o Neon aí, há um bom tempo atrás, não liberava nada. A conta não tem nenhum benefício, porém, agora após liberar a função crédito para vários clientes e também a função vira crédito até mesmo para pessoas negativadas, eu recomendo sim que vale muito a pena, tá? Apesar de ser um cartão de entrada, porém, não te oferece nenhum benefício. No entanto, você também não paga anuidade, tá? Então, fica aí basicamente naquele 0x0. Você não paga nada de tarifas, porém, você não tem benefício, tá? Então, nesse exemplo, eu vou dar aqui uma nota 8, tá? Eu acho que está bacana. E aqui abaixo, deixe seu comentário ou sugestão. E aqui eu vou comentar o seguinte. Conta muito boa, porém, poucos benefícios, né? Que realmente, a conta da Neon não oferece nenhum benefício para os clientes, tá? Basicamente, você tem ali os serviços essenciais, né? Como o Pix, você pode pagar boletos, né? Você pode transferir, você pode estar investindo no CDB. E, basicamente, isso, tá, galera? Não tem muita coisa. O cartão também não pontua, né? Não te dá nenhum benefício. No entanto, não te cobra anuidade, tá? Então, basicamente, é isso. Vou clicar aqui na opção enviar. E aqui nessa próxima tela, né? As informações foram enviadas. Agradecemos pela sua ajuda. A partir das suas respostas, vamos nos esforçar para melhorar e simplificar ainda mais o seu dia a dia, tá? Então, basicamente, essa é a pesquisa do Neon, tá, galera? Muito rápido. Em menos aí de 3 minutos, você já está respondendo essa pesquisa, ok? Tá aí, pessoal, mais um e-mail do Banco Neon, né? Que está sendo enviado por alguns clientes a respeito de uma pesquisa de satisfação em relação aos seus produtos oferecidos, tá? Então, se você recebeu esse e-mail do Banco Neon, eu aconselho você a responder, tá, sinceramente. E também comentar ali o que você acha que deve estar sendo melhorado na conta, né? Na minha opinião, eu acho que os benefícios, né? Deveriam ter mais benefícios para o cliente, que é o que não tem, né, galera? Mas, enfim, qual a sua opinião a respeito do Banco Neon? Deixa aqui nos comentários, tá? E não se esqueça de fazer parte lá do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Lá você fica bem informado e tira todas as suas dúvidas, né? A respeito de cartões, empréstimos, contas e muito mais, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho